De volta no nosso Tribal Generation TV, falando hoje com o Pedro Paulo, que acabou de chegar, acabou sim, chegou agora recentemente de Londres, onde estava morando, ele como missionário, filho de missionário, morou na Inglaterra e agora está de volta ao Brasil. Eu quero mostrar o trabalho, agora a gente vai falar um pouco sobre a música do Pedro Paulo. E falando sobre música, Pedro Paulo, voltando aqui, seu pai era o líder, um dos vocalistas, o guitarrista da banda, na época, Conjunto Salto da Terra, muitos anos atrás. Pois o Marques acabou ainda pastoreando diretamente, mas sempre muito ligado à música. Como é que entra a música na sua vida? Você sempre gostou de música? Isso é algo natural ou você quis aprender ou isso surgiu? Como é que foi a música? Pois é, a música foi uma grande influência do meu pai, né? Eu sempre amei música, mas eu lembro de eu viajando com eles e... Dormia dentro do fundo da bateria. Desde os dois anos a gente rodava o Brasil, né? Primeiro com os carros, depois nós conseguimos comprar um caminhãozinho, né? E colocava a banda daí, parava na praça, a banda subia na carroceria do caminhão e fazia o evangelismo lá. E eu, quando estava à noite, eu realmente dormia dentro do fundo da bateria, onde o tio César colocava os travesseirinhos. E foi assim, minha vida começou na estrada, né? Na estrada como seguindo... Eu tinha falado que na época, quando você veio de longe, você estava casado e acontece uma situação, sua esposa vem embora, ou seja, você fica sozinho lá na Inglaterra, acabou o casamento, foi um momento difícil. Como é que foi essa transição, né? Que ninguém faz plano para acabar o casamento, né? Exato. É, foi um momento de total surpresa e quebrantamento, né? E de tudo que eu planejava para a minha vida, eu vindo embora, então eu simplesmente entreguei o que sobrava de mim para Deus e falei, agora toma conta, eu quero te servir, eu quero estar disposto 100%, porque tudo que eu estava construindo com as minhas próprias forças, eu não conseguia, eu não conseguia fazer, não conseguia ligar, né? E adiante, e construir. Então eu entreguei de novo para Deus e a partir disso eu sempre amei muito a música, né? No passado, antes de eu ter casado, eu compunha música para outros artistas seculares e Deus me tocou de novo com esse amor, mas daí eu só conseguia compor música para Deus, eu sentia muito forte no meu coração, em tudo que eu estava passando, eu tinha que simplesmente agradecer e louvar a Deus. Você acha que, claro, né? Mas assim, quanto foi importante a sua história de família, né? Como missionário, de repente agora enfrentando uma crise grave, onde, como você diz até, a falência da minha própria família e agora eu me lembro da família dos meus pais, ou seja, eu me lembro da semente, daquilo que Deus está colocando, meu relacionamento com Deus, que acaba a conturbação de Londres, você estava lá trabalhando, uma grande empresa, ou seja, muito sonho de jovens, né? De ir para Londres, você estava lá com um passaporte inglês, você estava vivendo o sonho do brasileiro de ir para lá, de trabalhar, de ter uma vida, de repente, por que voltar para o Brasil? Por que que, de repente, uma virada, uma guinada geral? Lógico, por causa da falência do casamento, mas como você como homem, por que a escolha agora de estar no Brasil um tempo? Bom, voltar para o Brasil sempre foi um sonho meu, né? Desde que eu fui e formei na Inglaterra, eu sempre buscava a oportunidade certa de voltar, mas sempre sentia que eu ainda tinha que ficar lá um pouco. É muito pelo respeito ao chamado dos meus pais, né? De... Meu pai falava que o nosso tempo lá ainda não tinha vencido, a gente tinha que... Tinha muito trabalho para fazer lá ainda e eu respeitava muito isso e tentava, conforme possível, ajudar. E... Mas quando tudo acabou, eu fiquei sozinho lá. Uma das coisas que eu não queria fazer mais era ficar sozinho. E no meu tempo de quebrantamento, eu entreguei minha vida a Deus e, inclusive, essa aceitação, sabe? De ser missionário, de estar lá. E eu comecei a sentir um grande orgulho de falar de Deus para as pessoas, de falar de Jesus, de falar que eu era missionário naquela terra, coisa que eu nunca tinha sentido antes, né? E Deus sabia dos meus sonhos, né? Dos meus planos de voltar para o Brasil desde que eu era um adolescente e eu senti muito forte no meu coração essa liberação de Deus para a minha vida, de poder estar entre aqui e lá e não estar só voltando para o Brasil definitivamente, mas saindo de lá com uma porta aberta para poder ter essa ponte entre aqui e lá, né? Que é sempre foi a ideia, né? Dessa construção de Inglaterra e Brasil ser uma ponte de ida e vinda sempre, né? A gente estava falando de gerações, falando sobre o próprio tribal que nós estamos começando na Inglaterra, você até dispôs a ajudar, que você tinha muita penetração também naquilo que era a música na Inglaterra. Exato. Teve uma passagem por uma carreira como cantor, conta rapidamente, como é que foi a história do cantor Pedro Paulo cantando, voltando de novo para o sonho do grande, do jovem, eu quero ir para a Inglaterra, tornar um artista. Na verdade, você chegou a experimentar essa coisa do artista, Pedro Paulo. É, quando eu tinha 19, 20 anos, eu lancei um LP lá e foi muito engraçado olhando para trás, porque tinha de fato aquelas, eu fui fazer tour com um grupo de rappers que já estavam famosos, né? Eu abri os shows para eles e depois eu fui fazer meus próprios shows, mas foi a minha primeira tour, assim, de pessoas que estavam assinadas com a BMG e lançados e número um no mercado. Então, depois dos shows, tinha aqueles autógrafos, coisa que hoje eu não dou muita importância ou relevância, mas naquela época, assim, era uma coisa que inflava o ego e era engraçado, né? E ia aparecer na mídia, assim, e foi um momento divertido da minha vida, né? Para um jovem, muito gostoso. Porque acaba que a música inglesa, às vezes a gente pensa que é a grande influência americana, mas acaba que os grandes nomes mundiais continuam sendo, formando na Inglaterra, né? Vem aí desde os Beatles, agora, tantos outros que vêm influenciando gerações. E essa experiência da música lá também influenciou no seu estilo agora, de você estar compondo louvor ou é outra linha, outra praia? Influenciou, é de fato. Hoje, o que a gente escuta aqui no Brasil, no mundo secular, é Amy Winehouse, Coldplay, pessoal todo da Inglaterra, né? E eu escuto, eu tive nessa fase minha de quebrantamento, eu perdi todo o interesse de escutar a música secular e eu só consegui escutar e compor música para Deus. Eu falava, gente, Deus inventou a música, a música veio do coração de Deus, então ela deve ser usada. Eu fiquei meio extremo, assim, nesse aspecto, sabe? E eu só queria louvar. E eu escutava muito mesmo, eu escutava Matt Redman, Tim Hughes, o pessoal lá do Louvor e Adoração. O que muita gente não sabe, boa parte dessas músicas que estão cantando na igreja são traduções ou são versões de músicas que estão tocando na Inglaterra, de alguma forma. Antes de sair de lá, eu tive o prazer de produzir e compor uma música para a Blush UK, que é uma banda famosa lá da Europa, para o terceiro CD delas. Então, daí eu comecei a me envolver nesse mundo gospel. Uma coisa que traz muito mais satisfação, né? Muito mais prazer. Bom, nós estamos chegando ao final desse último bloco e a gente não pode deixar. eu queria, voltando à questão desse tempo de quebrantamento, a família que, nós não falamos, acabou ficando, a filha que está hoje também no Brasil. Como é que chama ela? Minha filha, a Isabela. A Isabela. É, eu vim, uma das razões que eu vim também era para estar mais perto dela e para mim estar tendo essa convivência com ela. A Isabela está com quantos anos? Cinco. Cinco anos. E eu tenho muitas saudades dela. Quando dá, eu vou para o São Paulo ver ela. E é uma situação ainda difícil, né? Porque eu sou muito apegado a ela e ela muito apegada a mim, mas a gente vai vencendo dia após dia. Então, por falar nessa dor que gera quebrantamento, às vezes Deus faz isso, leva a gente para o deserto para falar o nosso coração. Como jovem, você está há quantos anos? 27. Com 27 anos. A primeira música desse período, qual foi? Foi. Vamos cantar um pouquinho dela? Até que, até faz uma, eu pego uma parte de Salmos, o segundo verso, mas... Meu coração está quebrantado, não consigo mais continuar com minhas próprias forças. Eu já desisti e o que restou de mim, entrego tudo a Ti. Me restaura, Senhor, conforme Tua graça e misericórdia. O Senhor me permitiu chegar até aqui, completa a Tua obra em mim. Restaurado sou e vou no Senhor e Tua alegria, que é minha força. Teu sangue me lavou, livre sou em Tua alegria, que é minha força. Oh, Senhor, Tu que me tens feito ver Muitas angústias e males me restaurará a vida E de novo me livrará dos abismos da terra Tua alegria. Tua alegria. Tua alegria. Tua alegria. Tua alegria. Tua alegria. Tua alegria.